Olá, bom dia! Aqui é o Rafael Souza da Find Saúde, com mais um vídeo com sacadas e orientações para as pessoas que tem problema na coluna ou que tem interesse nesse assunto. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os exercícios para trabalhar na compressão e na sensibilização do tronco nervoso na coluna cervical. Mas antes de iniciarmos os exercícios, eu queria deixar um recado, um pedido para vocês. Eu queria que vocês assistissem no meu canal um vídeo chamado Saúde, uma conversa franca com o público, para vocês entenderem o processo de cura, de tratamento. É muito importante que vocês tenham consciência disso. Então, por favor, assistam esse vídeo e continuem o trabalho com os exercícios que nós passaremos. Então, o primeiro exercício que nós vamos tratar agora é o exercício para a compressão. Sempre a prioridade é tratar a compressão primeiramente. Depois é a sensibilização do tronco. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, em relação ao cervical, é a posição das facetas articulares. Essas facetas aqui. Se vocês perceberem, ela tem uma inclinação. Essa inclinação, nós já até falamos antes, elas têm uma angulação em torno de 45 graus. Então, é importante a gente entender o mecanismo que está acontecendo dentro da coluna quando nós fizermos esse exercício que eu vou passar agora para a compressão. Para a compressão de raiz nervosa. Então, a gente vai trabalhar um movimento onde ele tenha esse sentido aqui. A gente vai puxar a cervical no sentido dos olhos da pessoa, da própria pessoa. A gente vai estar realizando esse movimento nessa diagonal aqui, para que essas facetas deslizem. Quando você faz essa abertura, esse deslizamento, essa articulação aqui, onde sai a raiz, ela abre, ela abre mais. E aí você descomprime a raiz nervosa. Então, o intuito desse exercício é justamente trabalhar a abertura desse espaço, por onde a raiz nervosa sai, para diminuir essa compressão. Então, vamos supor que existe uma compressão nessa região aqui, no lado direito do corpo. Então, primeiramente, eu vou fazer essa puxada em diagonal, jogando um pouco para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, para eu poder aumentar ainda mais a abertura. Conforme os sintomas vão melhorando, eu trago essa coluna mais para a região central. Então, eu começo, primeiramente, jogando a cervical para o lado esquerdo, para a abertura maior desse forame. E conforme o sintoma, aquele sintoma da compressão, o choque, a dor muito intensa, forem diminuindo, eu posso trazer essa coluna para a posição neutra, central, e continuar trabalhando esse movimento de puxada. Bom, esse movimento pode ser realizado de duas formas. Com uma toalha de rosto dobrada, onde eu vou colocar abaixo do pescoço do paciente. Se ele tem dor nesse nível, se a compressão está nesse nível, eu procuro apoiar a toalha a um nível acima, para trabalhar justamente a articulação que eu quero abrir. Então, se a compressão está aqui, eu ponho a toalha aqui sobre esse processo espinhoso aqui, e eu vou puxar nessa diagonal, nessa diagonal em 45 graus, vou fazer esse movimento oscilatório. Esse exercício também, ele pode ser feito com faixa de artes marciais. Aqui eu estou usando uma faixa de karatê. Então, eu venho aqui, se a compressão está aqui, eu apoio a faixa ali no pescoço, exatamente em cima do processo espinhoso, no nível acima da lesão, e eu puxo na diagonal em direção aos olhos do paciente. Então, mostrando novamente, uma forma mais ampla, a puxada no sentido dos olhos, tanto com a faixa, ou com uma toalha de rosto dobrada, apoiada sobre o processo espinhoso, e realizando essa tração. Essa tração, ela vai ser executada pelo próprio paciente. Salvo o paciente que tem uma lesão no ombro, e não consiga realizar esse movimento sozinho. Aí vai precisar de ajuda de outra pessoa. Vamos mostrar agora o movimento eu realizando. Uma pergunta que eu tenho certeza de estar passando pela sua cabeça é, onde eu apoio a toalha? Como é que eu vou saber o local para apoiar a toalha? É muito simples. A nossa coluna, ela possui, se você palpar aqui, você vai ver os ossinhos pontudos aqui, eles são os processos espinhosos. Aqui, nessa região, entre o pescoço e o tronco, o famoso cucuruto, aqui está o processo espinhoso da sétima vértebra cervical, a última vértebra cervical. Então, dela para cima, desse pontinho aqui, para cima, você palpando, vem a sexta, vem a quinta, vem a quarta, vem a terceira, vem a segunda, e a primeira, ela é bem profunda, esse processo espinhoso, ele é um arco arredondado, então é quase imperceptível, mas é bem aqui na base do crânio, aqui, está a primeira vértebra cervical. Então, é muito simples. A sua compressão, a dor fica bem localizada ali, é bem nítida a dor, aquela dor forte, que obviamente desce o braço, mas tem o ponto crucial na coluna cervical. Então, nesse ponto, você vai saber, você palpando, se eu tenho a compressão aqui, eu palpando aqui no nível onde tem a compressão, eu palco o nível acima, é aqui que a toalha ou a faixa deve estar apoiada, para que essa tração seja realizada, de modo eficiente, nesse segmento vertebral que precisa da abertura. Ok? Bom, então agora eu vou mostrar o movimento, eu me auto-aplicando esse movimento na coluna, de descompressão, salvo o que eu falei, se eu tiver uma lesão no ombro que impossibilite de eu mesmo realizar esse movimento, eu vou precisar de uma ajuda, de uma pessoa, movimentando essa diagonal em direção dos meus olhos. Então, aqui, coloquei no nível exatamente acima do nível que eu quero trabalhar, onde tem a compressão, vou direcionar em direção aos meus olhos, e vou fazer esse movimento oscilatório de puxada. Realizando esse movimento em direção dos meus olhos. Quanto eu vou realizar esse movimento? Eu vou realizar 60 oscilações, nessa diagonal. Quando eu chegar na última, eu vou manter a tração, eu vou manter puxado, por um período de 15 segundos. Então, eu vou movimentar 60 vezes, uma média de uma vez por segundo, e ao final dessas 60 oscilações, eu vou manter 15 segundos em tração. Ah, rapaz, o quanto eu devo puxar? Ou o quanto a pessoa que está fazendo em você deve puxar? É bom senso. Você mesmo vai sentir, você que vai dosar, o grau de tração que está sendo realizado na sua coluna. A tração tem que ser confortável. a partir do momento que ela está desconfortável, é porque ou a pessoa está puxando demais, ou você está tracionando demais, ou o exercício está inadequado, com a angulação errada. Se fizer certinho, na angulação em direção aos olhos, com a tração adequada, o exercício é muito confortável. Ele promove alívio dos sintomas. Então, novamente, vou puxar em direção aos meus olhos, e o movimento do meu cotovelo, como se eu estivesse esticando o meu cotovelo, eu vou tracionar a minha coluna cervical, com o corpo mais relaxado possível, senão a tração não vai funcionar muito. Mas, se fizer bem relaxado, a tração é muito efetiva. Agora, nós vamos ver os exercícios para trabalhar a sensibilização de tronco, que é a situação mais comum na coluna cervical. Primeira coisa para entender, lembrando no vídeo anterior, que eu falei que a abdução, essa abertura lateral do braço, ela pode causar um movimento de até 4 centímetros no meio. Então, a gente vai trabalhar esse movimento, só que dentro de um parâmetro seguro. E como é que eu sei que eu estou fazendo um parâmetro seguro? A regra é o seguinte, eu estou com o braço aqui apoiado em cima de uma maca, pode ser em cima de uma mesa, você pode estar realizando no próximo à mesa, enfim. Mas a regra de cuidado é a seguinte, o cotovelo nunca pode estar esticado, tá? Se o seu cotovelo estiver esticado, você promove um deslizamento maior e aí a chance de uma nova lesão. Então, se eu mantenho o meu cotovelo dobrado, apoiado ou numa maca, ou numa cama alta, ou numa mesa, eu estou dentro de uma margem de segurança para a realização desse exercício, tá bom? Então, o primeiro movimento que nós vamos fazer, lembra que eu falei no vídeo passado sobre a questão do estiramento, o estiramento, você jogando a cervical para o lado, esse estiramento aumenta? Então, só que eu vou estar promovendo esse estiramento com o meu cotovelo esticado, o meu cotovelo dobrado. Se eu tenho a sensibilização nesse lado direito, eu começo a jogar a minha cervical, o primeiro exercício, oscilando e voltando, jogando para o lado esquerdo da minha cervical, eu estou realizando esse movimento aqui. O quanto eu sei que eu posso jogar a minha cervical, a regra básica é o seguinte, você pode realizar os exercícios até a amplitude onde não apareça sintoma, nem dor, nem formigamento, nem pele dolorida, então eu vou realizar esse deslizamento lateral da minha coluna cervical até o ponto exatamente antes do ponto onde acontece o sintoma. Não adianta também eu trabalhar muito aquém, porque eu não vou estar promovendo o deslizamento dessa raiz. Então eu vejo, eu traciono a minha cervical, aqui tem sintoma, então é daqui para trás, então eu movimento até ali, eu bato no sintoma e volto, bato no sintoma e volto, eu não ultrapasso, eu não exacerco o sintoma. É a primeira regra. Então essa oscilação, eu mantenho 60 vezes também essa oscilação e depois que eu trabalhei a cervical, agora eu vou trabalhar um pouco o meu ombro, tá? Eu vou realizar movimento de abertura, sempre com o cotovelo dobrado, até a angulação onde apareça o sintoma. Apareceu, é dali para baixo. Então eu bato no sintoma e volto, bato no sintoma e volto, bato no sintoma e volto. conforme essa amplitude for melhorando esses sintomas, você está percebendo que você está indo até onde apareceu o sintoma e não existe mais o sintoma, eu posso promover um deslizamento maior. Basta pegar um travesseiro e eu apoio meu braço sobre esse travesseiro e realizo esse movimento, tá? Até bati no sintoma, voltei, bati no sintoma, voltei, de repente você vai perceber que está batendo antes da amplitude que estava anteriormente. Isso é porque você elevou ainda mais o braço, então promoveu um deslizamento maior. Mas isso é bom, tá? Conforme nós fomos levantando o braço, é um sinal de que está havendo melhora. Então eu trabalho essa mobilização sequenciada 60 vezes. Eu posso realizar esse exercício uma média de 3, 4, 6 vezes ao dia, tá? E conforme eu for melhorando, eu vou apoiando mais um travesseiro para que meu braço fique mais elevado, mais abduzido. E para finalizar, vamos entender a evolução do exercício, daquele que a gente acabou de ver na maca ou numa mesa, para cada região específica do membro superior do braço. Que é alimentado principalmente por um tronco nervoso. Principalmente o nervo radial, o nervo mediano e o nervo unar. O nervo radial é o nervo na região mais alta da coluna cervical. O nervo mediano, na região média, e o nervo unar, na região mais baixa da cervical. Ah, rapaz, como é que eu sei se eu estou com um ou com o outro afetado? Então, geralmente a região do nervo radial, ele pega aqui a região lateral do ombro até a lateral do cotovelo. O nervo mediano, ele pega mais essa região do antebraço e mão, tá? E o nervo unar, ele pega mais essa face medial do braço aqui, essa face de dentro do braço. Então, se os sintomas estão predominantes aqui, nervo radial. Se os sintomas estão predominantes na região do antebraço e mão, nervo mediano. E se os sintomas estão nessa face medial, nervo unar. Pode haver envolvimento de mais de um nervo? Sim, pode haver. Mas a predominância é sempre do nervo mais afetado. Então, a gente começa tratando o nervo mais afetado para depois trabalhar os secundários, tá? Então, vamos lá. Em relação ao nervo radial, o mais alto do tronco nervoso. Como é que eu vou evoluir em relação àquele exercício? Eu vou serrar o meu punho, vou fechar o meu punho, vou apoiar na parede, tá? Vou apoiar aqui meu punho na parede, sempre com o cotovelo aí, é semi-fletido, tá? Ele nunca está esticado, tá? Ele está fletido aqui. E aí, eu vou realizar aquele movimento novamente, ó. De deslizamento, de movimentação lateral da minha coluna cervical, com o meu punho encerrado na parede. Se é o nervo mediano, que pega essa região aqui, antebraço e mão, eu vou apoiar a minha mão aberta na parede, tá? Com o meu cotovelo fletido e vou realizar esse movimento, tá? Esse é o nervo ulnar, o nervo que afeta principalmente essa região interna do braço. Eu vou colocar a minha mão apoiada na parede, né, pra cima, com o meu cotovelo fletido também e vou realizar esse movimento, tá? A repetição vão ser 60 repetições. Vocês podem fazer de 3 a 6 vezes ao dia, tá? E com essa sequência, do nervo radial, do nervo mediano e do nervo ulnar. Bom, lembrando que o critério pra realização desses exercícios é nunca ultrapassar a barreira dos sintomas. Bate na barreira e retorna, tá? Se nós ultrapassarmos, nós estamos causando lesão ao nervo. Então, tem que respeitar essa barreira de tratamento. E mais uma coisa, lembrando vocês. Qualquer problema de compressão de tronco nervoso ou sensibilização de tronco nervoso, apesar desses exercícios que são muito eficazes, nós temos que ter acompanhamento de um profissional capacitado pra lidar com essa situação, tá? Um neurocirurgião e um fisioterapeuta especializado em terapia manual, que trabalha mobilização vertebral e mobilização neural, tá? Então, fica aqui mais um vídeo com dicas e nos vemos na semana que vem. Deixa seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo, compartilhe com as pessoas que vocês acreditem, que tenham importância e relevância em entender esse assunto. E não esqueçam de fazer sua inscrição. Basta clicar nessa logo aqui da FIND do lado e sua inscrição tá feita pra você receber as informações em primeira mão. Nos vemos na próxima semana. Até lá!